Voltamos à nossa base, onde vamos progredir um pouco mais com a nossa missão de colonizar este sistema solar e vamos começar por preparar a nossa nave espacial com armazenagem e depois com um assento, que pode ser o do carro ou outro qualquer. Entretanto, não nos podemos esquecer de ir produzindo aqui hidresina e vamos dar uma volta com o nosso rover para buscar um pouco de stock de composto e depois também resina para podermos preparar a nossa nave para produzir em grande escala bases noutros planetas. Portanto, vamos então dar uma volta. Ora, para este lado parece-me bem. E vamos então explorar mais um pouco do nosso planeta. Cuidado aqui com os saltos. Era, consegui não cair. Ora, temos aqui uma resina, podemos aproveitar já e vamos recolher mais um pouco. Ora, muito bem. Não havia aqui muito. Aproveitamos e vamos já tapar o buraco. Para não corrermos o risco de cair aqui dentro. E pode ser que apareça aqui mais resina daqui a uns tempos. Muito bem. Vamos então voltar. Estávamos aí nesta direção. Vamos continuar. Durante um pedaço. Ou pelo menos até aquela montanha. Aqui mais um depósito de resina. Vamos fazer mais uma paragem. Agora já temos a nossa mochila cheia. E portanto, o que vamos fazer é... Vamos começar a guardar aqui. Entretanto, eu vim passear com dois blocos de alumínio. Sem qualquer razão para isso. Enfim. Vamos voltar já à base. Depois de recolhermos este primeiro pedaço de resina. Vamos tentar ver se encontramos aqui mais um pouco. Aparentemente não há mais nada. Portanto, vamos aproveitar e já tapar o buraco. Para deixarmos o terreno um bocadinho limpar. A próxima vez... Ops. Vamos chegarmos mais próximo do nosso rover. Vamos endereitar então o terreno. Então ficou um trabalho muito perfeito. Mas também, enfim... É o que podemos fazer agora. Ora, eu ia em direção a esta montanha. Aqui, uma pequena depressão no terreno. Ora, temos aqui um pedaço de composto. Vamos aproveitar. Entretanto... Vou só colocar aqui os dois pedacitos de alumínio. E vamos então recolher mais um bocado. Eu tinha pensado também em fazer... Uma pós-edição dos vídeos. Mas acabou por escolher... Tê-los sempre em tempo real. Até porque... Se fizerem umas pequenas contas... Com o tempo de jogo... Vêem que não... Não demora muito tempo... Desde nós termos uma base pequena... Até conseguirmos ir a visitar outros planetas. Se for esse o interesse. Portanto... Fico com uma ideia bastante boa... De qual é que é a jogabilidade... Do jogo. Até porque... Haverá uma altura em que... Eu já consiga ter explorado... Toda a árvore tecnológica. Ou seja, já ter desbloqueado... Todo o tipo de artefactos que se conseguem construir... E já não conseguir fazer mais nada. Portanto, nessa altura... Provavelmente deixarei de fazer os vídeos... E farei um novo... Quando o jogo tiver alguma evolução... Que assim o justifique. Até lá não vale a pena... Estar... A continuar a fazer coisas... Só por fazer. Fazer por fazer. Não faz grande sentido. Bom, de qualquer maneira... Vamos então aproveitar... E colocar já aqui... Composto... Para fazer... Uma armazenagem na nossa nave. Daquilo que eu me recordo... O habitat é fabricado na impressora. Agora vamos então ver... Bateria, gerador... Habitat também é necessário... Com duas de composto. Nós ainda temos. Aqui... Não temos uma. Temos só uma. Ah, aqui a segunda. Muito bem. Como já temos a nave... A nave maior... Já faz sentido... Cada vez que nós formos visitar... Um outro planeta... Que levarmos um... Um habitat... E colocamos aqui um habitat... Num sítio qualquer. Ora... E podemos colocar... Um acento... Um acento... Para caso... E ficar um bocado estranho... É deste lado. Ok. Isto vai precisar de dois compostos. Vamos então... Colocar aqui... Dois de composto. Vamos dar mais uma volta para apanhar mais um pedaço... De composto. Entretanto é preciso... Vamos não acelerar já... E vamos... Buscar aqui... Uma armazenagem... Passar a resina para aqui... E colocar já... Uma armazenagem... Na nossa nave... Às vezes temos uma certa dificuldade... Em conseguir colocar... As coisas onde nós queremos... Mas... Agora... Resina... Resina... Já está... Resina... Muito bem... Então vamos... Transferir da mochila... Eu ainda não encontrei o modelo... Um método mais rápido... Até porque agora... Ele está a querer pôr... As coisas no outro sítio... E não onde... Eu pretendo... Ele está a escolher... Que é... Idiota... Ou tonto... Como diz um... Um colega de trabalho... Vamos colocar aqui... Os quatro itens de resina... E vamos colocar esta armazenagem... Neste local... Pronto... A coisa agora já está... Mais ou menos como nós queremos... E vamos então... Andar um pouco... Não vamos não conseguir andar muito... Porque temos pouca... Bateria no rover... E... Tecnicamente falando... É de noite... Agora temos mais um... Um depósito de resina... Que eu vou ignorar... Porque o que eu pretendo é... Composto... Que está aqui... Ok... Muito bem... Vamos então tirar aqui um pedaço... Penso que isto tenha sido um pedaço... Onde eu já a tenha retirado... Ora... Isto é um bom depósito... Muito bem... E já não temos mais... Portanto... Conseguimos obter três... Unidades... O que não é... Não é mau... Dez quatro... Porque... Tenho que pôr isto para... Algo... E... Ok... Neste momento... Só temos mais o espaço da mochila... Eu vou... Vamos voltar à base... Nesta altura do jogo... Não vale a pena estarmos a correr muitos riscos... Até porque o nosso rover... Está a ficar sem bateria... Muito... Rapidamente... Vale... Vale... Que... Conseguimos eventualmente... Chegar até a nossa base... Ou... Talvez não... Talvez não... É exato... Conseguimos não chegar até a base... Porque enfim... Bom... Agora vamos na armazenagem aqui... E vamos... Mudar então... O composto para aqui... E... Ok... Já temos a primeiro... Bloco... Não... Não é aí... Que coisa... Agora... Vamos construir então... Um assento... Vamos colocar o habitat aqui... Agora já não há mais... Sítio nenhum... Onde o jogo possa querer colocar coisas... Que nós não queremos... Vamos recolher... Estes dois pedaços de alumínio... Que... Podemos colocar para já... Aqui... Vamos pousá-los... Temporariamente... E vamos... Produzir mais hidrazina... E vamos carregar o depósito... Aproveitar... Que aqui estamos... Ok... Este entrando vai ficar pronto... Ok... Já não conseguimos carregar mais... E... Temos também um espaço deste lado... Para meter um outro tanque... Que... Em princípio será... O que... Eu vou fazer... Porque não faz sentido... Estarmos a levar... Pedacinhos de tanque... Agora bem... Então... Vamos precisar mais do que... Podemos... Agora... Colocar... Aqui... Aluminio... Ou verdura... Temos titânio... Temos uma bateria... Aqui... O que é que temos... Temos cobre... Podemos colocar... Cobre aqui... De... Não... Crear esta armazenagem... E colocá-la... Já... Outro... Colocar a nossa nave... Aqui ainda temos espaço para dois... Pedacinhos de... posto, entretanto tinha visto aqui muito perto um depósito de resina que vou aproveitar aqui, aproveitar e recolher mais, porque acaba por ser também praticamente vital. Este é um belo depósito, um belo depósito, sim senhor. Vamos então colocar, penso que já não se consiga levar mais, exato, três aqui, vamos levar só um pouco mais na mochila. E desta vez vamos deixar o buraco à vista, porque aparentemente o depósito ainda é considerável. E aí temos espaço para mais um. Ok, muito bem. Nesta altura também poderíamos ter feito, era colocado ali um sinal, para marcar um bom depósito. Acho que isto também não vale a pena. Estamos a chegar à altura em que o que se torna mesmo crucial é ter mais bases de armazenamento, porque muito rapidamente passa a ser complicado. Portanto, nós conseguimos preparar uma expedição, se é que podemos chamar assim a coisa. Agora, ainda temos aqui, vamos colocar aqui, vamos colocar aqui. Não, não era bem isto, era mais isto. E agora temos mesmo que fazer um esforço em encontrar um bom depósito de composto, porque vai ser bastante difícil fazermos alguma coisa fora só com resina. Aliás, com resina o que conseguimos fazer é montar as bases e depois não conseguimos construir praticamente nada, porque duas unidades de composto não fazem grandes milagres. Agora, era interessante, que conseguíssemos encontrar aqui algo. Mas não me parece que é nós que vamos conseguir tão cedo. Isto aqui seria composto, mas não vejo nada. Então, vamos dar uma volta para o outro lado. Isto é um labyrinth para o próximo pouco. Isto é estranho. Isto é estranho. Geralmente por este lado do nosso planeta, a coisa parece se estranho. Eu já não consigo recorrer o que havia aqui. Igualmente resina. Mas não temos bem pessoal, aliás há aqui um pedaço Acho que é longe Que é longe, eu não sei se faz muito sentido Vou fazer aqui uma escada Ora, vamos tentar Que há aqui uma rampa, ops Bolas Estamos mesmo a necessitar de ter mais energia do que aquela que temos disponível Neste momento não podemos fazer nada, não temos nem composto para produzir, seja o que for Não temos forma de nos deslocar porque não temos energia Portanto está, como se costuma dizer, está tudo contra nós E tudo para a tentativa de apanharmos um pouco de composto Nós eventualmente conseguiremos chegar até aqui A ver por não ser grande coisa Estamos longe, estamos em um sítio Onde a queda ainda pode ser um pouco Complicada Vamos ter que esperar um pouco Entretanto O que eu vou fazer é fazer uma pausa no vídeo Provavelmente não vão Vão perder uma parte Mas é só apenas o receber a energia Ou então Vamos ficar a ver O sol a nascer Pouco ou nada conseguimos fazer Aliás, estamos a começar a ter alguma Energia a mais Portanto vou tentar Continuar a construir a rampa Tают TIA TIA CARA E aqui acabou por ser bastante perigoso porque já percebi que há uma cave aqui mesmo por baixo do depósito e portanto não posso desatar a fazer buracos à tua, o mais certo é ir parar lá abaixo, isso vou parar lá abaixo, aperte-se literalmente tudo. Ok, o depósito já era, vamos voltar, vamos colocar aqui no nosso rover os 3 míseros pedaços de composto que eu consegui recolher nos deixa apenas os 5 slots que eu tenho na mochila e para os quais não tenho grande sorte, aliás eu vou só, ah que bola se agora vem uma tempestade, a ver se eu consigo fazer aqui uma coisa muito rapidamente nós numa tempestade dentro do rover nós também conseguimos conduzir, o problema é que se o rover vira nós saímos disparados e normalmente podemos, isso que nos costuma acontecer Ok, a tempestade está aí para o outro lado temos ignorá-la, sangrando, problema, olha, dois compostos, temos mais resina, vamos que ir à procura de, entretanto, produzir mais hidrazina, colocar um tanque inteiro, um tanque inteiro, um tanque inteiro que é ao lado Agora, nós precisamos preparar, teria broca, armazenagem, exato, precisamos novamente composto, pronto agora o composto começa a ser o nosso, o nosso travão, ou então vamos fazer tão simplesmente como, vamos avançar assim, para um outro planeta, vou só deixar, vou só deixar o rover estacionado, e ligado, e ligado à base, para que tecnicamente não fuja, só dar aqui um toque, não, sai daí, ok, está ligado, ah, e vamos então, agarrar esta armazenagem, e vamos recolher, e vamos colocar, a resina, e este composto, e vamos colocá-lo aqui, e vamos levar pelo menos estas armazenagens todas, ah, há um pormenor também interessante, que tem a ver, com a, a parte da pesquisa, noutros, ah, noutros, ah, nos outros planetas, ah, A pesquisa, se for, se nós quisermos trazer itens para fazer pesquisa no outro lado, o que acontece muitas das vezes é que temos que deixar a armazenagem lá. Ora, vamos ao planeta exótico, que é o que tem muita pesquisa para fazer e onde podemos também expandir um pouco a base. Ora, onde está o planeta? Aqui. Agora vamos tentar descobrir o sítio onde aterrámos anteriormente. Como não temos nenhuma base, poderá ser aqui. Vamos ver se era aqui. Que é onde estou a ver detalhes. Ora... Não era aqui. Exatamente. Pelo visto nunca acerta a primeira. Vou tentar impedir que os outros troquem as voltas, não é aquele. Aquele está dado aqui ao lado. Ok, não é aquele, provavelmente é este. Exatamente. Pronto. Cá estamos novamente. E agora que pousamos aqui neste planeta exótico, o que vamos fazer é parar a gravação deste, mais este episódio, que eu muito honestamente já nem sei que número é que terá, provavelmente será o número 10. E... E vamos continuar em breve. Tchau. 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 Tchau.